e bem-vindo todos hoje como prometido a gente começa a nossa campanha né na verdade nosso desafio corpo mente bolso vamos tentar passar rapidamente eu vou estar em live com vocês meio que direto aqui tentando passar isso o objetivo é um só tá o objetivo não só como eu te falei não vou ficar te vendendo coisa aqui não é a ideia a gente tem outras coisas que a gente faz no mercado financeiro no dia a dia é desfocar o que eu faço ali no mercado financeiro que daí a gente tem outros canais e outras coisas de fazer isso tá ótimo sim soré obrigado e focar em alto rendimento né porque as pessoas sempre falam isso a Luiz mas esse negócio de trade não dá o que você mais ouve o que você mais ouve hoje por aí é esse negócio de três não dá certo então vou fazer o seguinte é até um convite né até um convite se realmente tiver uma das pessoas que estão falando tanto aí que não dá certo tanto tanto fala tanto ah não funciona não funciona não é um convite público que eu tô fazendo desses famosos que tem por aí tá se quiser vem operar com a gente durante um mês aqui fica com o meu convidado né a gente tem o meu convidado aqui opera durante um mês acompanhando junto eu opero junto aqui minha conta e a pessoa pode acompanhar desde que desde que ele poste dentro da rede social dele né ao vivo ali para ver se dá ou não que na verdade eles estão certo por um ponto a maioria vai dar errado a maioria não vai ganhar dinheiro só que a maioria não vai ganhar dinheiro a maioria não vai perder peso a maioria não vai conseguir o que é na vida a maioria não vai viajar pelo mundo a maioria e a maioria não quer saber da maioria né eu ganhei um vídeo esse dia com o Rodrigo que eu falei desculpa a minha grosseria eu falei foda-se a maioria né eu não quero eu não quero tá dentro desse eu quero tá na minha ordem mesmo na minha ordem que consegue e tem regras para conseguir coisas tá tem regras tem princípios básicos para conseguir coisa na vida é isso que eu quero ensinar aqui para vocês quais são os princípios básicos de se conseguir alguma coisa e como que a gente colocou a ideia do corpo mente bolso é transformar o corpo meu corpo transformar do jeito que eu quero é o corpo que eu quero em três meses mas você já é magro né porque como você quer transformar eu vou postar para vocês até amanhã a foto do corpo que eu quero ficar em três meses em três meses para você não falar consigo qualquer resultado vou colocar a foto que eu quero ficar em três meses tá depois que eu vou fazer pra mente em três meses para frente depois de três meses e depois do bolso tá começando com um pouco e fazendo muito tempo também em três meses que é outra coisa que a galera tá falando tudo lá não dá não dá o maior combustível de gente que é de alto rendimento é a palavra não dá tá a palavra não dá porque eu detesto tanto essa palavra eu tenho um desprezo porque eu quem usa a palavra não dá eu tenho desprezo tão grande que eu faço o mundo girar totalmente em minha direção para eu provar para pessoa não dá para você que é incompetente né porque ela vai estar público não tem jeito como esconder aqui é igualzinho quando eu faço as operações não tem como esconder tá aqui vai estar público vai estar aberto é basta acompanhar e aqui é um convite para todo mundo participar tá eu tô fazendo um convite para todo mundo participar que eu tô recebendo aqui a galera tá mandando de vídeo de foto de mudança cara hoje eu recebi uma coisa assim Luiz tô com você vou mudar meu corpo e junto eu vou parar de fumar cara se só essa pessoa conseguir isso para mim já valeu tá para mim já valeu eu que venho de uma família que meu pai infartou com 37 para 38 anos colocou três pontos a cena e a partir dali nunca mais foi a rima de família tá e aí a família teve todas as situações que passou de dificuldade naquele momento pela questão de saúde pelo cigarro se uma pessoa para de fumar por causa disso mudar a mente mudar o hábito para mim já tá valendo já tô pago tá eu já tô pago pegava por favor eu já tô pago e muito bem pago né é desafio e o que eu quero de vocês cara principalmente o pessoal que acompanha a gente chame a galera mesmo tá porque o que mais tem na internet hoje o que mais tem é coisa como vocês falam vocês mesmo reclamam coisa para vender curso então não vou te vender nada é coisa para ficar fazendo coach eu não sou coach coisa falando a forma fácil e tal coisa mas ninguém mostra resultado eu vou mostrar o resultado vocês vão acompanhar o processo e vão ver o resultado claro tá claro porque aí você vê se eu posso ou não posso isso e não sei se vocês concordam é extremamente desafiador não é mudar o corpo em três meses depois mudar a mente em três meses tá e depois mudar o bolso em três meses lembrando que por que por que não é um ano porque os últimos três meses eu vou escolher alguém de vocês e eu vou mudar daí o corpo a mente o bolso dessa pessoa não vai ser quebrar do nada não tô vendendo nada não é a mentoria de nada é eu vou chamar a pessoa ela vai ficar ali eu vou mudar a vida dela em três meses um só o corpo um só o bolso e um só a mente beleza estamos combinado preparado para o desafio detalhe aqui eu quero passar algumas regras para vocês para vocês entenderem já coloquei foto eu tô fazendo tudo preparado tá eu não tô fazendo na louca eu fui consultar a nutricionista que por isso nós vamos fazer uma live com ela aqui amanhã eu tô com o personal trainer que amanhã eu vou mostrar para vocês ali o personal trainer mas aquele que não tem dinheiro para fazer isso a nutricionista e o personal vai ajudar vocês aqui para dar dicas de como você pode fazer para você mesmo ali pelo menos com segurança procurei um médico do esporte para pensar antes e tudo programado vai ser postado para vocês vai ser postado tudo vai ser postado o que exercício que eu tô fazendo o que que eu tô comendo como tá meu dia a dia quando eu tô puto que que é tudo tudo 100% é quase um reality do que a gente está vivendo aqui tá é um reality de vida mesmo e de alto rendimento e dividir coisas do dia a dia por exemplo o primeiro dia cara que eu diminui o carboidrato vou te falar a verdade meu irmão do céu o primeiro dia que eu diminui o carboidrato eu não sabia quanto eu era viciado em açúcar eu não tinha noção do quanto eu era viciado em açúcar eu passei mal de ficar sem açúcar e são as coisas que você tem que entender que é com dor que a coisa acontece legal agora como conquistar coisas o pano de fundo disto está ligado a como conquistar coisas é isso que eu tô procurando te ensinar como conquistar ah eu quero virar trader mas você não sabe nunca virou nada como que você vai virar trader né ah eu quero puto mas tudo que você fez deu errado vai dar certo agora como e porque o corpo cara isto é uma é uma cascata isto vai em cadeia quando você muda teu corpo teu cérebro diz eu posso o dia que você olhar para o espelho e falar eu consegui em três meses teu cérebro fala eu posso tudo e tem duas coisas que acontece uma ele começa a vibrar positivamente para você conquistar as outras coisas vai dando motivação para você fazer outra coisa a segunda coisa muito importante é que você desliga o teu ouvido para idiota pelo amor de Deus se tem uma dica que eu dou para alguém meu filho tem três anos eu já juro por Deus que eu já falo para ele agora filho nunca deu ouvido para idiota ninguém sabe mais do que você tá toda vez que a pessoa falar não dá usa aquilo como combustível você tem que ver quando a pessoa fala não dá não funciona você coloca como combustível e acelera esfrega na cara dela mas tem que esfrega na cara senão não funciona né ah Luiz mas faz para mostrar para os outros e chama do que você quiser mas cata esfrega na cara e fala peraí não dá para você para mim dá para mim dá para mim dá e eu sei que nós vamos chegar na meta dos três tá e eu não quero só chegar na meta eu quero regaçar a meta moe a meta moe a meta agora como funciona a minha mente nisso tá para você entender como vai ser o plano de fundo primeiro princípios tem um princípio a com o meu objetivo não é só emagrecer é emagrecer que a definição e massa muscular com o corpo tá minha mente ficar mais rápida cara eu tô fazendo para a minha mente ficar mais rápida eu trabalho com a mente tá o meu maior ativo é meu corpo e minha mente este meu maior ativo o resto eu faço tudo eu consigo depois agora minha mente e meu corpo é um ativo gigantesco ao ponto que vamos falar bem a verdade muitos de vocês aqui quanto você pagaria para ficar comigo um mês né quanto que você pagaria para ficar comigo um mês aqui vivendo como fica a vica porque contar o Rodrigo agora porque não tem jeito ah Luiz mas a vica conseguiu o resultado lógico enorme gigantesco mas tá do lado o dia inteiro e isto pega vocês vão ver aqui tá todo mundo aqui em casa já nós estamos em vários tá todo mundo fazendo exercício no meio do chão aqui por quê? porque é alto rendimento vicia você vê o outro fazendo você quer fazer junto você vê o cara correndo vai correr junto você é motivador tá é motivador ver alguém que faz diferente pensa fora da caixa quantos de vocês estão nessa? puta eu nunca pensei em mudar de corpo agora eu vou entrar com esse japonês louco aí eu vou fazer essa post junto com esse japonês para ver se ele é o cara mesmo isso fica a energia fica positiva 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 e dá um legal você tá tão preocupado em fazer teu resultado que você fecha o ouvido para aqueles idiotas que estão falando que não vai dar ai não faz trade não porque trade perde tudo ah não entra não abre essa empresa não porque você vai perder tudo ah não faz pelo amor de Deus sempre alguém que fala isso ele tá querendo te vender outra coisa o cara que fala mal do trade é porque tá querendo vender marketing digital o cara que fala mal do marketing digital tá querendo vender um curso de trade o cara que fala mal dos dois tá querendo vender um curso de coaching e o cara porra meu irmão fala o teu faz o teu e fala no que que você é bom o que o outro faz não importa porque talvez o que funciona pra você não funciona pra ele o que funciona pra ele não funciona pra você mas uma coisa não muda força de vontade aplicada com o princípio certo dá resultado não tem jeito ô Luiz mas como que você sabe o princípios de ter um corpo sadio e belo e belo que é o que você quer se você não tem ainda cara eu vou perguntar pra quem tem aí você vai ver quanto especialista que eu vou conversar com vocês nesses 3 meses network eu quero viver com esses caras agora eu vou chamar gente aqui de alto rendimento e vou ficar perguntando pra eles tá vou atrás de um a um vou chamar aqui pro final de jogo com vocês atleta tudo vou chamar o cara que fala cara como você consegue isso aqui me fala mas e esse tal lembra que eu falei que pra você conseguir resultado tem que ser aficionado eu não sabia até hoje o que era creatina pra que que servia essa porra não sabia eu lembrei que eu estudava lá na faculdade essa merda de creatina mas não sabia pra que que servia tá eu não sabia pra que que servia qual a diferença do whey pra mim o whey era tudo igual e eu comprava mais barato mesmo não sabia a diferença agora eu tô entendendo eu não sabia a diferença de que 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 é exercício hit pra que que exercício aeróbico eu não sabia disso eu já sei o que é hit cara olha que louco eu tô mudando minha mente e começando a entender coisas que nem sequer fazia parte do meu vocabulário eu tô mudando o meu vocabulário tá eu tô mudando meu vocabulário isso é muito muito legal porque quanto mais se aumenta teu vocabulário mais se expande a tua mente a tua mente abre tinha coisas que eu não sabia o que era agora ela vai se abrindo a mente vai deixando cada vez mais clara e eu vou buscando o resultado dessas pessoas tá começa hoje são três meses marcadinho a partir de hoje tá e aí eu tenho um guia a luz vai falar de fórmula secreta não tem um guia pra como eu consigo coisas fui aprendendo porque não se esqueça eu aprendi tomando porrada e perdendo hein não se esqueça que eu já tomei porrada já quebrei empresa já tomei processo já caguei com tudo já ferrei tudo que você imaginar mas cada dia fui melhorando eu fui me encontrando tá eu só respeito eu costumo falar que eu não respeito ninguém que não tenha quebrado na vida eu só respeito quem faz mesmo que caia tá aquele que faz levanta e vai de novo 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 e nunca 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 joga areia no resultado dos outros nunca esse cara conseguiu esse resultado também mas também só tá com tal coisa ai esse cara conseguiu ali porque tem tal coisa para de olhar pro outro como inveja começa a olhar pro outro como inspiração como vontade como tesão e fala vou chegar nesse cara tá começa a medir ele pra você chegar lá não medir ele pra tentar menosprezar o que ele conseguiu ai este cara anda de helicóptero e tem um jatinho particular deve ter feito alguma coisa errada mas também é um trambiqueiro mas também babababá mas também só vende farinha mas bababá pelo amor de deus se o teu sonho é ter anel do jato e do helicóptero liga pra este cara e fala peraí cara o que que você faz eu quero fazer igual eu quero fazer igual vamos pros meus princípios até anotei ali certinho pra você colocar é nosso o nome do nosso desafio é corpo mente e bom como eu te falei por ser um efeito cascata primeiro mexe o corpo para criar aquela autoconfiança teu cérebro começa a funcionar melhor você fica mais motivado eu não vou mentir eu tô tomando um nootrópico que que é isso é um ativador mental tá brincadeiras à parte é aquilo que buscam naquele filme limite né sabe aquele sem limite tô tomando um remedinho como ativar a mente tá pra ativar a mente ali porque eu já tô preparando pro segundo passo isso estou fazendo exercício ficando mais motivado tô ficando mais motivado minha autoestima sobe minha autoestima sobe fica mais fácil para preparar minha mente daqui três meses prepara minha mente meu corpo tá pronto minha mente tá pronta eu tô altamente motivado e cheio de projeto na mão pra fazer o dinheiro fica fácil o duro é você tentar fazer o dinheiro olha o que eu tô fazendo eu tô seis meses gente seis meses afiando o machado pra depois começar a derrubar a árvore tá eu tô seis meses afiando o machado pra começar a derrubar a árvore o duro é que vocês querem catar a porra do machado sair dando porrada nele sem ter afiado antes né afia o machado primeiro e depois das uma retada senão não adianta não adianta Luiz eu não consigo restar calma respira tem processos por trás disso tá tem um processo fechado tá claro vamos lá primeira coisa então e eu quero que você consiga se inspirar como conquistar tudo e sempre primeira coisa e eu falo quem acostuma lá no curso de trecho eu já falo isso desde lá é ter poucas escolhas se você tiver fazendo muita coisa ao mesmo tempo você vai se ferrar você vai se ferrar não vai dar certo foca pra você virar o especialista naquilo foca 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 põe foco naquilo tá isso que escolher poucas coisas lógico eu tô mexendo na empresa mesmo tempo eu opero todo dia do mesmo jeito tem a parte do meu escritório de investimento eu tenho tantos negócios mas o que que acontece eu tô focado agora com vocês eu tenho um compromisso público se esse compromisso público tá feito eu não vou passar vergonha no público eu vou conseguir meu resultado tô focando naquilo eu tô estudando coisas que eu nunca imaginei na vida segundo ponto tática estratégia na eu tenho uma estratégia clara que é o meu objetivo aquela minha foto final isso que é estratégia para mim a meta a meta tá e eu vou ter a tática como chegar lá e a tática que vai me ajudar nutricionista o médico e o personal tá o resto é vontade é comece fingindo comece visualizando por isso que eu vou postar a foto vocês vão achar cara desculpa a grosseria que eu vou falar aqui mas vai aparecer um o neném uma bichona colocando no negócio porque eu vou colocar uma barriga tanquinho no meu Instagram hoje que não é minha vou colocar outro cara mais mais tesudo que tiver na internet vou pegar ele ali agora e colocar foto pra vocês ainda hoje naquela porra pra quê porque é daquele jeito que eu quero ficar tá e eu vou olhar pra aquela foto todo dia todo dia eu vou olhar pra aquela foto porque eu já tô me imaginando daquele jeito eu já tô me enxergando daquele jeito já sou eu tá vou cortar a cabeça pra não ver se brincar eu faço um Photoshop pra ficar minha cabeça em cima pra eu me enxergar daquele jeito se eu não acreditar que eu vou chegar naquele jeito vai acreditar quem ainda mais que vai chegar um porra de um corno vai chegar não dá certo não esse negócio essa dieta não funciona efeito sanfona se comer isso efeito sanfona minha tia tentou isso e morreu minha tia começou a tomar whey e morreu Luiz não faz isso não Luiz do céu esse negócio tem que tá volta que pariu cara cuida da tua vida que eu cuido da minha meu irmão tá eu sei o resultado que eu quero e o que você me fala se for falar coisa boa fala que eu vou assim lá tudo eu sou esponja se for falar merda vai falar pra ela quem você quiser na puta que pariu né pra mim eu não quero não fala não fala não porque eu não me interessa pelo seu resultado eu quero o meu o meu legal começa fingindo visualiza isso em tudo isso em tudo porque que você acha quando eu tô operando eu chego lá pro pessoal e falo hoje nós vamos fazer x dólares e vai lá e toda vez nunca aconteceu dele lá falar hoje eu não vou fazer x dólar e não aconteceu nunca aconteceu nem uma vez toda vez gente 10 mil pessoas 10 mil alunos até hoje tá 10 mil nenhum vai poder falar o Luiz falou que sentado aqui na frente falou hoje ele vai fazer tanto e não fez não tem como não tem como não tem como não tem como acontecer isso você entende porquê porque eu já visualizo antes eu já tô vendo o resultado quarta coisa que a gente chama de resiliência né hoje não dá uma palavra na resiliência hoje a gente chama de antifrágil quando você toma porrada se não quebra tá galho verde e não galho seco toma porrada sai melhor toma porrada sai melhor que um antifrágil cada vez que eu tomo porrada sai melhor toma porrada sai melhor sai melhor quanto mais dói mais o melhor isso eu tô querendo é procurar dor procurar dor ah não tá doendo então tá errado e Luiz não faz esse exercício não tá doendo Luiz tá óbvio que tá doendo então pá Luiz senão você vai se machucar machucar o caralho eu vou fazer até a morte porque se não tiver ruim não não funciona no pé e não bem o que você tá fazendo no teu dia a dia tá doendo não Luiz eu tô tranquilo é um tesão que eu tô fazendo então você tá fazendo errado é um tesão que você tá fazendo tá do caralho você tá maravilhoso tá fazendo tá fazendo errado ou tá fazendo errado ou tá fazendo errado ou tá fazendo em baixo rendimento não tem jeito não tem saída tá é vai atrás do Jorge Paulo Leman que teoricamente se aposentou do 3G tá que é o brasileiro mais rico chega pra ele perguntei a vida tá boa tá tranquilo meu irmão olha pra cara dele pra você ver se tá tranquilo cara é pressão e pressão e pressão e pressão e pressão quem conquista tá todo momento pressão aí ele termina uma meta põe outra termina uma meta põe outra eu não vou te mentir esse desafio é justamente pra me tirar da zona de conforto esse desafio cara se põe no meu lugar se imagina eu não preciso disso de me expor desse jeito esse desafio é pra provar que dá pra provar que dá 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 vamos em frente rotina né rotina isso é muito marcante cara a rotina pra você conseguir um resultado diferente do que você tem hoje você vai ter que mudar o teu hábito tá vai ter que mudar tua rotina rotina é uma das partes do hábito né porque a funciona em que a primeira parte é a sinalização é o gatilho chamado a rotina é o que você faz durante ele e tem depois o prêmio a realização tá que você tem isso que é um hábito só que você tem que mudar a rotina rotina é a parte mais fácil o gatilho é difícil de mudar a premiação é difícil de mudar mas o hábito dá pra mudar e não adianta você não tem como melhorar teu corpo tá melhorar porque o que eu te falo mudar dá pra mudar pra pior mas mudar positivamente não tem como você mudar comendo coxinha tomando cerveja e churrasco todo dia não dá né a sofrimento é como um prestígio eu vou comer um prestígio diet não tem jeito filho não tem saída assim não funciona né assim não funciona se você não entender que você vai ter que que quebrar aquela rotina não há Deus que muda você tá não tem não tem não tem jeito Luiz como se faz para mudar a rotina primeira coisa muda teu ambiente muda o ambiente muda hábito muda ambiente tá por isso que alguém que tem algum tipo de vício qualquer vício que tenha qualquer um é de jogo é de bebida é de qualquer coisa que você tiver qualquer primeira indicação que tem mude o hábito mude o local ambiente muda as pessoas que você conversa sai da casa que você mora muda leia outras coisas assista outra TV muda tudo se você mudar tudo óbvio que o resultado também muda é evidente por que que você acha que eu catei e saí todo mundo sabe que eu sou extremamente low profile eu sou low profile eu não fico em coisa em casas gigantescas em lugares lindos com carros maravilhosos eu não fico eu gosto de coisa mais simples viajo o mundo né viajo o mundo então não tenho essa necessidade porém eu mereço então agora realmente a gente está em uma casa que sei lá quanto deve valer esse troço aqui deve valer uns 12 milhões deve valer um troço do outro mundo que parece que entrou dentro de um shopping center tá mas para que que eu fiz isso não é para ostentar até pode ver que eu não fico fazendo isso tá é simplesmente para minha cabeça eu já estou preparando para o meu desafio daqui seis meses minha cabeça pensar rico tá pensar rico minha cabeça já está pensando rico lembra o a história do começa fingindo tá então eu não mas você não tem todas essas coisas mas tem que se convencer de que assim se convence galera eu vou te falar a verdade nem todo mundo vai ser nesse na vida tá é difícil semestre nem mar é difícil demais porque porque para isso você tem que ter talento essas pessoas nascem com talento ele já é dele agora dá pra ser cristiano ronaldo cristiano ronaldo dá pra ser você entende e é tão bem sucedido quanto messi quando eu penso uma imagem de sucesso na minha cabeça essa primeira coisa que me vem puro cristiano ronaldo por quê porque ele tem um resultado tão tão bom quanto o messi mas pra ele conseguir aquele resultado ele tem que trabalhar dez vezes mais que o outro tá dez vezes mais que o outro ele tem que catar e se matar meu irmão para conseguir o resultado tá ele ele se mata para conseguir o Luiz mas daí os dois com o melhor do mundo é mas não tem como passar de maior do mundo é o melhor chegou no melhor tá valendo é isso é isso pensa grande tá pensa grande e mude rotina como é cara tem que fazer isso a luz eu não quero comprar um carrão eu nem tenho carro eu nem tenho carro eu alugo o carro só que faz isso pela tua mente vai lá e aluga um jaguar na porra da localiza eu acho que custa 500 reais para alugar um dia tá pega um bom dia o jaguar e vai dar uma volta na cidade cara cata estaciona o jaguar para você não correr o perigo de estragar aquela porra e ter que pagar o seguro né devolve o carro tua mente sai outra tua mente começa a falar mas eu mereço o jaguar também hein mesmo que eu não queira cara se você começar a lutar para ter jaguar mesmo que você não queira ter um como o meu caso fica mais fácil se você quiser comprar a porra de um jeep ou se você quiser comprar a porra de um golfe você entende? é você começa a se proporcionar coisa que você não tinha feito até agora e tua mente faz bum eu quero mais porque eu não sei se você se concorda a maioria tá satisfeita com o que tem e se você estiver satisfeito com o que você tem você vai continuar tendo a mesma coisa e vou falar uma coisa não adianta você falar que não tá satisfeito tá e me provar diferente tem uma agora pouco saiu ali dizendo a minha foto né minha foto barrigudinho ali ainda por sinal do dia 10 do 8 início do desafio e o tom mandou uma mensagem para mim quero menos 20 quilos e mais 2 milhões e eu penso dificilmente o tom quer isso é aquela história que tem gravado ali também o tom deseja ele deseja 20 quilos a menos e ele deseja ter mais 2 milhões no bolso porque se ele quiser mesmo ele vai provar para todos nós agora cara desejar é muito diferente do que querer quem quer consegue tá quem quer consegue quem deseja só inveja e põe desculpa ah mas eu não consegui treinar porque meu ciático atacou ah mas só inventa desculpa no meio do caminho tá claro é simples claro bem direto bem direto bem direto bem direto legal vamos em frente jamais já eu não vou comprar eu não gosto de carro não gosto de carro eu não gosto nem de dirigir já eu não gosto nem de dirigir pra você entender eu gosto de andar de Uber cara eu gosto de andar de Uber viver de Airbnb em hotel essas coisas né vamos lá consistência cara eu tomara que você esteja notando essas coisas depois a gente vai postar ali certinho mas pra você criar teu próprio plano tá é legal você criar um plano junto quem vai acompanhar aqui consistência não tem aquilo do dia do lixo que as pessoas falam tanto a esse dia eu tô liberado pra fazer o que eu quiser não tem quem tem alto rendimento não tem dia de lixo meu irmão lixo é o que você faz com a tua vida quando pensa isso tá então não tem dia de lixo porra nenhuma consistência importa tá todo dia você acorda pra fazer a consistência são três meses eu vou fazer três meses consistentemente o que eu planejei agora e acabou não importa se choro faça sol se nevar se vier a família aqui se tiver churrasco não importa eu vou fazer o que eu tenho que fazer durante meus três meses tá é tão simples quem opera no mercado aí só dessa vez eu vou dar uma rastadinha no stop loss é só dessa vez cara é igual coceira coçou uma vez não para mais puxar stop loss contra você é também assim puxou uma vez nunca mais separa você vai ficar puxando você vai parar desculpa eu errei você vai parar você vai parar o dia que você parar de puxar o stop você vai desligar o stop loss você vai saber agora não vou nem ter stop mas vou deixar direto tá é assim pode ver a vida é assim resultado é assim é assim para emagrecer assim para ganhar dinheiro assim para tudo é para tudo a segmento uma desculpa e falar dessa vez ah é dessa dessa vez eu faço né ó o dia do lixo é necessário para mim não é para mim não para mim não guerreiro foda-se para mim não é necessário não não preciso eu preciso dia de alto rendimento cada dia mais 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 você vai ficar louco tá dane-se a hora que chegar no meu bicho final eu analiso se valeu a pena e se continua aquilo ou não a hora que eu conseguir o que eu quero porque eu quero eu não desejo o dia que eu consegui o que eu quero vou olhar para o espelho e falar valeu a pena o que eu sofri valeu eu continuo não valeu eu volto atrás faço minha vida normal agora eu só vou poder escolher quando eu tiver lá você entende porque se eu escolher agora a não tô satisfeito com que eu tenho agora como você sabe se você nunca chegou lá né como você sabe talvez você só é um cara cara que tá aí eu tô acomodado com o que eu tenho aí é um ponto de vista galera desculpa o quem tá acompanhando aqui me acompanha já há muito tempo na parte lá do mercado financeiro eu sou sem filtro mesmo tá eu sou sem filtro mesmo é eu vou direto com você o ponto que eu acho não é isso beleza vamos em frente certeza certeza importa se notaram que eu tenho sempre uma certeza galera falei do que chama ronaldo dá uma procuradinha nas entrevistas do cristiano ronaldo o cristiano ronaldo ele costuma falar assim eu sou foda eu sou melhor do mundo as pessoas geralmente têm inveja porque eu sou bonito rico e inteligente ele fala aí eu não tô brincando eu te juro que o cristiano ronaldo falei isso mas tem uma entrevista dele se não me engano para forbes que ele fala pois é mas como que eu poderia ser diferente e ele menciona o Messi com o Messi ali o tanto que ele faz se eu não acreditar que eu sou foda quem que vai acreditar em mim ele falou que eu era um bom jogador mais mediano quando eu coloquei na cabeça e que eu era o cara mais foda do mundo eu me tornei vou repetir o que ele disse quando eu coloquei na minha cabeça que eu era a pessoa mais foda do mundo foi quando eu me tornei você não tô que primeiro ele foi na cabeça depois ele se tornou não é que ele se tornou e depois depois na cabeça é uma coisa que acredita ter certeza eu tenho certeza do resultado que eu vou entregar então quando a pessoa falar e não vai dar não dá não dá eu já sei que vou entregar eu já sei que vou entregar por isso que eu faço em público ao vivo direto óbvio né aí o rafael culto falar mas chama ele de convencido mas chama um cara de boçal Luiz você é muito marrento ué foda-se o que você acha né eu eu me importo porque a minha família e meus amigos acham as pessoas que gostam de mim tá e com a minha vida é isso que eu me importo você entende o resto eu não tô nem aí tô te ensinando como conquistar coisa não é como fazer amigo tá não é como ser bonzinho não é como ser querido não é essa ideia tá é como ganhar coisas tá e certeza é muito confundido com arrogância arrogância é muito confundido com certeza mas é demais conhecido com misturado com certeza beleza vamos em frente oitavo ponto comemoração as pessoas esquecem que eu lembra gatilho rotina realização né e prêmio tem que ter a comemoração para você terminar o projeto tem que ter comemoração por isso que empresa quando a pessoa conquista alguma coisa ela te dá um bônus alguma coisa assim porque é necessário para mente isso tá ou não tinha tento a comemoração tem a comemoração eu já tenho minha comemoração claro se eu bater esta meta de três meses tenho a outra para os outros três meses tem a outra para os outros três meses tem a outra para os fazer o problema que eu vou ter vale a pena o quanto que eu vou sofrer legal é progresso a hora que você conseguir tudo hora que eu chegar na comemoração é porque eu já realizei já realizei aquilo que eu queria e aí tá a hora de eu parar e falar peraí e agora continuo e faço um progresso porque qual que é o meu objetivo virar a melhor versão de mim mesmo meu objetivo é virar a melhor versão de mim mesmo eu não sei se a melhor versão do Luiz é o Luiz bombado tanquinho eu não sei não sei talvez nem seja o cara bronzear não aquele japonês branco seco esquisito que tá naquela foto mas o japonês bronzeado tanquinho eu não sei se a conversão é melhor quando eu chegar lá vou saber aí sim eu vou decidir e vou fazer progresso naquilo tá fazer progresso naquilo a o corpo não importa tanto então vou focar mais na mente a mas a mente não importa tanto eu vou pensar no bolso ao bolso não importa tanto eu vou pensar eu vou poder escolher o que eu quero dentro das minhas conquistas eu vou montar as minhas conquistas legal então tudo isso posto agora lembrando que no progresso é importante o espelho não esqueça do espelho por quê porque o espelho conta tudo galera isso é uma dica gigantesca para vocês converse com você no espelho hoje em dia antigamente era espelho eu sou mais da velha guarda vocês sabem que eu nem uso celular né mas pega e grava você no celular assim desse jeito mesmo que eu tô falando olhando para mim mesmo grava você no celular hoje e conta quem é você para você mesmo tá e depois você assiste e veja se você tá satisfeito com aquela pessoa que está vendo na tela se tiver beleza toca o pau legal agora se não este é um convite gigantesco para você se transformar numa versão melhor de você mesmo você entende é uma satisfação tão do caralho você ficar realizado satisfeito com você olhar para o espelho e falar caralho cara como você é foda é tão bacana é tão é tão maravilhoso porque você passa isso para os outros entende isso falta no brasil né a galera fala e luis baixou tony robbins no luis cara como pode baixar tony robbins amém se palavra tem valor e eu acredito que tem amém se você falar que baixou tony robbins tá eu queria ser o tony robbins mesmo o cara que ele muda de vida de galera tem todos que ele sonha até porra se eu virar o tony robbins tá bom pra caramba tá maravilhoso tá eu queria ser o tony robbins mesmo maravilhoso tá eu admiro do caralho agora se eu mudar um já tá valendo se eu mudar um já tá valendo já é do caralho que que eu precisaria que vocês indicassem para a galera participar por aqui e outra que formasse uma comunidade mesmo então eu quero que vocês comuniquem com a gente manda os vídeos vê os exercícios que tá fazendo acompanha acompanha as receitas que a gente tá fazendo então não só vou fazer receitas aqui na nossa cozinha como nós vamos mostrar fazendo eu vou fazer live com a gente fazendo comida tá o que a gente fez é muito louco tá um desafio muito 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 legal a o que acontece dois dias e desiste lembra da consistência você tem que seguir aquilo lá se não tem jeito se você não seguir não tem jeito a gente abriu até uma paginazinha ali eu não vou te ver nada como que é o nome a tá na minha pessoa ali luizota.com tá não tem br luizota.com tem na paginazinha lá a gente colocou lá para quem quiser entrar porque vocês colocaram para onde isso fica o pessoal se inscrever só aí a gente vai estar postando vai dar tá eles vão decidir como fazer e aí a gente mostra para vocês depois tá eu queria montar em algum lugar tipo telegram alguma coisa que o whatsapp trava em 200 e pouco lá se não me engano né colocar num em algum lugar que a gente pode se comunicar para galera colocar lá ó luiz e você viu tal dieta você já viu que tal o suplemento para a gente se conversar e lá dentro eu coloco o personal trainer eu coloco nutricionista dando dicas lá também no dia a dia é um jeito mais fácil vou colocar no instagram também só que o instagram tem as dificuldades que vocês sabem para ali as lives tudo dentro pelo instagram valeu já tem algum aberto do telegram lá no luizota tem um telegram lá dentro vocês entrar lá a gente já começa daqui uma semana eu começo a postar lá tá gente que não tem muito como fazer isso agora valeu é quantos que elas são viga deixa eu ver aqui 7 40 7 40 7 40 20 minutinhos galera tem alguma pergunta que vocês têm manda vem olha lá o baia mandou luiz minha crepioca é foda mas o que eu descobri agora baia se a nutricionista que a tapioca é um péssima é uma péssima tática para quem quer ter definição muscular porque essa merda de alto índice glicêmico eu aprendi o que é alto índice glicêmico por sinal nesse meio tempo e tapioca é um falso fitness né mas vamos não existe tapioca fitness descobrir isso agora né o livro tá caminhando lá galera de mercado então tá caminhando deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu quero aqui puta fica tinha que ter alguém me ajudando pra galera aqui pra me ajudar lembrando que amanhã elas vão fazer com o nutricionista depois com o personal até pra apresentá-los aí no dia a dia eles vão ficar treinando com a gente tá vai rolar sim leiton no sábado nós vamos rodar este donos lembrando gente que é lembre-se corpo mente bolso mas eu vou dando salpicadinha de mente vou dar salpicadinha de bolso vou dar salpicadinha no dia a dia ali do que a gente tá fazendo também beleza não vou ficar focado só naquilo lá tô perguntando como que vai ficar do bolso oi? como que vai ficar do bolso isso é uma coisa louca vocês viram? eu falo que tem que ter um processo que você muda o corpo prepara a tua mente fica mais autoconfiante aí você enche teu combustível de conhecimento com a mente em 3 meses pra depois ir pro bolso as pessoas já estão perguntando o do bolso este que é o foda este que é o foda as pessoas querem fazer neurocirurgia antes de entrar na faculdade de medicina cara, tenta tenta voar um Boeing antes de fazer aula de aviação tenta fazer uma cirurgia cardíaca antes de fazer a porra da medicina tenta construir uma casa boa antes de fazer engenharia tá pelo amor de Deus tem processo se fosse tão simples, rápido todo mundo faria vai doer, deixa eu te contar vai doer pra cacete vai doer demais mas se vai doer em mim e eu já conquistei as coisas que eu preciso porque que você não poderia fazer igual se vai doer em mim e eu to fazendo pra te ajudar porque que você nunca te faz né ai Luiz, mas vai demorar 6 meses pra começar o do bolso e dai você passou a vida inteira reclamando do bolso até agora você passou 30, 35 anos, 45 anos na merda reclamando disso até agora 6 meses é nada 6 meses é nada cara, se pensar que até agora eu não consegui nada e daqui pra frente a tendência que não consiga nada também se você esperar os 6 meses agora e começar a fazer certo há uma probabilidade imensa de você mexer a sua vida agora se você continuar procurando o resultado fácil você vai continuar tendo a mesma merda né resultado fácil só tem um pra fazer dinheiro rápido só existe um entra na porra de uma pirâmide entra nos primeiros sai dela rápido e vai embora é o único jeito tá ou montar uma também não tem outra forma pra trabalhar dói pra trabalhar demora 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 cara demora pra caramba demora pra caramba vocês fiquem vendo quando chegar no bolso vocês fiquem vendo vocês vão treineta você nunca viu uma coisa como você vai ver lá e tudo 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 começando de hoje no do bolso não vai ser feito nenhuma estratégia nem um centavo nada que não tenha vindo exatamente deste projeto tá nada nada então é começando do zero mesmo começando de agora se você entender o que eu tô te falando e começar a uma chance enorme você conseguir e quanto custa nada não custa nada pra você ô Luiz como assim você não vai vender nada não não vou te vender nada tá ah Luiz mas você acha que eu tenho que fazer o posto não sei quem lá acho que tem tem que fazer se aquilo vai te melhorar você tem que fazer ô Luiz mas você tá fazendo aqui de graça e daí eu sou eu ele é ele você quer ficar melhor faz com ele também acontece muito no mercado financeiro Luiz você acha que eu tenho que fazer o curso do fulano de tal acho que tem que fazer lógico até pra você saber se é melhor ou pior daquilo que você sabe se te ajudou ou não ah Luiz mas me ajudou pouco é pouco não é nada já ajudou alguma coisa vai de tijolinho em tijolinho e você vai virar um gênio você vai virar foda pra caralho para de reclamar daquilo que deu errado e usa a parte que deu certo e vai acrescentando para ah eu fiz faculdade de odontologia e não me serviu pra nada é meu caso como assim não me serviu pra nada cara grande parte do que eu sou eu devo pra aquilo né grande parte do que eu sou hoje do sucesso que eu tenho eu devo pra aquilo eu não sou mais dentista mas aquele conhecimento que eu tive lá me moldou então eu pego a parte boa e mais um tijolinho pego a parte boa mais um tijolinho eu não penso na coisa ruim eu penso na parte boa e coloco mais um tijolinho a parte boa mais um tijolinho eu não fico ai fiz um curso com um fulano de tal no mercado financeiro quanto já aconteceu paguei 10 mil dólares nele e não foi nenhum nem dois nem três foi muito mais paguei 10 e não aprendi nada mentira não tem como você aprender nada não tem como cara não tem como você não aprender nada eu peguei algumas coisas só que aquelas algumas coisas eu fui acrescentando 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 usei a alquimia da creptominesia de roubar a ideia dos outros e aí eu fui formando o meu próprio jeito às vezes eu tô fazendo uma coisa que não é minha eu peguei de outro em algum momento que eu nem sei quem foi que foi esse cara que me deu a indicação e que se eu for um filho da puta eu vou falar pros outros que não valeu a pena o curso ah não faz o curso desse cara não porque não valeu a pena eu acho que tem que fazer eu acho que tem que fazer mas tem uns expoente eu acho que você vai lá então eu acho que você tem que fazer o curso do Paulo Vieira por exemplo eu não conheço ele não ganho nenhum centavo não tenho nada a ver com isso nunca vi o Paulo Vieira na minha vida eu vou te falar a verdade só tinha uma palestra online dele até hoje só que eu pesquiso as pessoas eu leio o que ele fala tem conteúdo ele é do caralho Paulo Vieira faz ah Luiz e fazer de bolsa cara você fizer o curso de todos pessoal todo do Scalper Trader do André do Ports Trader que tá fazendo o tempo todo do Coen do Góes do Bo Williams Luiz o que você acha de todos esses caras eu acho eles todos do caralho eu acho maravilhoso tá maravilhoso tem um deles lá que é vendedor de curso e daí pelo menos é vendedor de curso ele é milionário fazendo aquilo e você já é você já é milionário então para de reclamar dele vai lá e faz a mesma coisa se você estiver achando errado agora pelo amor de Deus esse cara ensina você sabia aquilo que ele te ensinou duvido que você sabia o que ele te ensinou pega o que ele te ensinou usa pro positivo e toca em frente você entende esses caras são do caralho eles estão movimentando o mercado eu fico ouvindo gente falar cara é um troço maluco gente ai o primo rico lá ai o cara pelo amor de Deus o cara mudou o mercado tá o cara mudou o mercado você tem que ouvir abre teu ouvido pra coisa boa tá agora se o cara falar não toda vez que ele fala não você tampa toda vez que ele fala não tampa e o resto se aproveita se aproveita eu tenho orgulho de falar cara os meus pares os meus pares no mercado tá não vão poder falar mal de mim por um motivo eu nunca vou falar mal deles nunca de nenhum caso na verdade eu vou catar e vou aplaudi-los e vou colocar eles em pedestal faltou um aqui o Rafa Trader por exemplo tá o Rafa Trader é um puto com cara sério é um cara sério é um cara decente é um cara que sabe de mercado pra caralho tá é um cara que sabe demais olha quantos que eu falei aqui lá no meu mercado original lá no meu mercado original tá emana energia boa pros outros que ela volta em dobro pra você emana energia negativa fica com inveja fica com coisa que esse troço volta pra você quadruplicado meu irmão porque você não consegue ficar em pé tá você não consegue ficar em pé legal alguém colocou ali o Julimar colocou o Rafael Mascarenhas o Julimar eu não conheço ele pessoalmente tá eu não conheço o trabalho mas já ouvi falar muito bem dele tá eu já ouvi mesmo mas ele eu não conheço pessoalmente mesmo ali no dia a dia então eu não vou poder te falar o Didi é né um dos meus mentores lá atrás dispensa dispensa comentários beleza mais alguma coisa aí galera mais alguma pergunta vamos ver aqui vem Vika se tem mais alguma coisa eu acho que é isso né então acompanha a partir de agora por que que vai ser sete horas da noite tá porque daqui duas semanas nós vamos ter o Xtreme é aquele curso gratuito que a TradeStars faz como de mercado aí sim de mercado financeiro que é meu dia a dia que eu opero né mas você opera todo dia todo dia tô aqui com a tela aberta operando né vamos dizer então começa dia vinte e três Vika dia vinte e três e sempre ele é durante uma semana e pouquinho e ele é durante uma hora né perdão ele começa às oito horas e ao vivo e eu tô lá todos os dias então aí não dá que vai ser às sete para lá começar às oito por sinal eu não tem nada a ver com isso que a gente vai fazer de corpo mente bolso mas se vocês puderam indicar a galera para assistir lá também o Xtreme eu fico bem feliz até como reciprocidade né pra gente eu fico feliz demais tá porque a gente quer que tenha bastante gente acompanhando também é gratuito ou alguém perguntou esses três primeiros meses vai ser só no Brasil vai até por questão de pandemia esses três primeiros meses eu quero fazer na praia no Brasil acho que vão ficar muito tempo aqui em Santa Catarina talvez a gente vá para Búzios durante esse meio tempo mas não tem não tem não há uma certeza quanto a isso ainda tá cara agora da mente eu quero fazer na Europa da mente eu quero fazer para lá tá deixa eu ver aqui eu acho que a sequência é corpo mente bolso é a sequência é corpo mente bolso e não é aleatório é a forma cara é a forma normal galera estuda um pouco a história quem gosta de alto rendimento estuda um pouquinho a biografia do Steve Jobs vocês vão ver muito sobre isso tá o cara é um inático pelo corpo né ele era bem bizarro até o pensamento dele do corpo mente bolso tá o bolso era a última parte acompanha lá para vocês verem ser muito comum também é um padrão né é um padrão do próprio Lehmann hein não sei se vocês sabem o Lehmann foi jogador profissional de tênis ele quase seguiu carreira de jogador profissional quase largou tudo e virou só como jogador de tênis estudem ô Luiz como que eu faço para me inspirar fica próximo de pessoas que emana coisa positiva e que tem resultado e tem um jeito ah Luiz mas eu não tenho contato com muita gente que é de alto rendimento e é bom cara tem um contato muito fácil a maioria desses caras contam a vida dele em livro compra a porra desse livro e lê lê ai você descobre a vida do Warren de todos né Napoleão Bonaparte você conhece do John Churchill você consegue de todo mundo que você quiser tá e ai você vai lendo a vida deles e tua cabeça vai uou eu nunca tinha pensado dessa forma começa a pensar um pouquinho como eles se você pensa um pouquinho como eles você vira um pouquinho deles se você vira um pouquinho deles você vai acumulando sucesso Luiz me recomenda algum é sonho grande se não me engano eu esqueço o nome de livro tá porque eu leio mesmo muito sonho grande se não me engano é algo disso que conta a história do 3G do lema é muito bom a biografia do Ayrton Senna é espetacular para esse tipo de assunto a do Steve Jobs é maravilhosa bola de neve que é do Warren Buffett é muito 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 legal para você se motivar e falar dá para mim também legal e é inacreditável Vika como continua vindo a pergunta sobre o bolso eu acho que não teve nenhuma do corpo e veio todas do bolso todas é incrível é o que eles Vika a Vika tá falando é o que eles querem galera mas eu acho que vocês não entenderam eu acho que você não entendeu não entendeu eu acho que não entendeu é que você entendeu que o bolso de certa forma é em 3 meses mesmo vai começar só em 3 meses mas nesses outros 6 nós estamos preparando todo o arcabouço para conseguir naqueles 3 efetuar muito bem aguentar muita porrada para conseguir o objetivo vocês entenderam isso? vocês entenderam esse contexto? legal tá boa Wesley perguntou Luiz que esporte você está praticando? nenhum esporte Wesley eu estou por enquanto estou inventando um monte de coisa estou fazendo circuito na praia infelizmente tá difícil né fazer esporte agora por causa da pandemia infelizmente não vou fazer não vou conseguir fazer via esporte como eu queria não não posso tomar taça de vinho também Edson fui proibido de tomar taça de vinho e eu tomava uma taça de vinho todos os dias tá? sempre com meu sogro lá ele me ensinou a tomar vinho eu tomava todo dia não vou tomar e não adianta você falar mas não faz mal uma taça de vinho faz até bem Luiz se a minha nutricionista falar que faz bem eu tomo se não ah eu não quero tomar vinho não vou tomar tá? porque eu quero bater minha meta minha meta não vou poder reclamar quando chegar na frente ah mas eu tomei vinho porque eu vi o Wesley que ele falou que tinha que tomar uma taça de vinho beleza? afiar o machado beleza afiar o machado afiar o machado por sinal galera acha uma foto de um machado afiado depois e posta no instagram que entendedores entenderão boa galera acho que por isso por hoje é isso espero que vocês tenham gostado no youtube lá no Melisota a galera vai achar que eu fiquei louco né? eu sempre só falei de mercado financeiro mas também não tem ninguém seguindo lá no youtube então foda-se eu vou colocar lá no youtube como foi o dia a dia aqui no instagram nós vamos passar dia a dia como se fosse um reality mesmo tá? e lá no youtube eu vou colocar tipo editado como que foi duas vezes por semana alguma coisa assim beleza? fica mais fácil pra galera acompanhar fechou? é... agradeço demais a companhia fico muito feliz tem bastante gente aqui se vocês puderem indicar soltar isso aí pra todo mundo tá? pra hater mesmo aquele cara que fala que não dá eu quero que quanto mais gente que fala que não dá é melhor porque isso me inunda de energia manda pra mim todos que falam que não dá certo manda todos tá? manda todos aqui pra mim tá? que a gente cata a gente manda tanta energia positiva pra eles que eles mudam fechado? abraço a todos foi um prazer enorme obrigado valeu Rafael valeu Guinaldo abraço galera falou Marcos até mais abraço até amanhã fui